Fala rapaziada, tudo certo? Galera, o vídeo de hoje vai ser um vlog, eu vou mostrar aqui pra vocês alguns dos produtos da Koga que chegaram recentemente pra gente fazer análise futuramente e também quero mostrar como tá o andamento da sala a sala eu tô fazendo aí várias obras, na verdade eu mesmo tô fazendo tudo que eu posso, que eu conheço de pintura, essas coisas, até quebrar a parede eu fiz, então eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como tá ficando eu tinha prometido montar essa sala naquele vídeo que eu fiz do NR200P da Color Master, é um PC Mini TX e finalmente, já estamos aí quase finalizando as obras, galera, pra poder fazer os vídeos aí na sala que vai ser um ambiente diferenciado Koga, os produtos aqui que chegaram, é uma marca que há bastante tempo que eu quero fazer review de alguns periféricos deles galera, tem muita coisa custo-benefício e eles entraram em contato recentemente, mandaram aqui uma caixa cheia de periféricos então no vídeo de hoje vamos dar uma olhada também nesses produtos a Koga me lembra um dos primeiros gabinetes que eu tive com esse padrão de fonte instalada na parte de baixo que é o Koga Rashom cara, quem é da antiga vai lembrar inclusive tem até um vídeo que eu fiz meio que analisando o gabinete e tal eu fiz algumas modificações nele, até hoje eu acho que ele tá com um amigo meu do jeito que eu fiz lá, tipo, as partes que eram laranja, eu pintei de branco e na época era um gabinete realmente com um bom custo-benefício então deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera tá aqui a caixa também tem as paradas pra gente montar o PC Xeon, né, chegaram aí tudo, galera quem me segue lá no Instagram já sabe, né em breve teremos a montagem desse PC eu tô esperando o gabinete chegar porque na verdade, assim, eu ia montar esse PC do Xeon nesse gabinete, ó que é da Hyrax que ele é tipo um Lian Li 11 Dynamic só que acho que não vai ter muita lógica a gente colocar essa configuração num gabinete grande muito espaçoso então eu tô esperando chegar aí o outro gabinete que é Mini Tower pra gente poder fazer a montagem aí do Xeon e essa daqui é a 960 que eu comprei também lá na AliExpress então, enfim, deixa pra lá essa montagem aqui estão os produtos da Kogar, galera então aqui nós temos um headset é um VM410 Tornament ele é bem legal, cara assim, o design dele, né lembra realmente aqueles fones de ouvido de audiofilia então, um VM410 Tornament tem aqui também que eu acho que é um mousepad, né deixa eu ver se é um mousepad mousepad da Koga normalmente são muito bons esse aqui, aliás, é em cordura eu acho que ele é mais control também vou estar experimentando o mousepad talvez eu não faça análise, né porque, sei lá, cara não vejo muito necessidade de fazer análise de um mousepad esse aqui é um mouse deles é o Air Blader maneiríssimo, né super leve 62 gramas sensor parece aqui que é um PMW 3389 deixa eu ver se tem alguma coisa de informação aqui sobre o sensor é, ó, realmente é um PMW 3389 então, topo de linha aí da marca, né tem aí um teclado é um setup praticamente completo tá aí da Koga esse aqui é um Vantar AX Black ele vem com switches Sysor, né que é aquele switch chiclete tipo de de notebook mas é com com LEDs aqui as teclas RGB também é um um tipo de teclado que eu acho muito legal, cara e esse aqui eu acho que é até barato aliás, eu vou colocar, galera na descrição aí do vídeo os links desses produtos, né se vocês quiserem saber sobre o preço aqui tem uma outra paradinha eu acho que são são brindes, né que eles mandaram ou não o que é isso, cara ah, um caderno uma agenda uma agenda aí da Koga uma cadeirona será que eles tem essa cadeira, cara é da Koga mesmo, ó mesa, cadeira quem sabe quem sabe eles não mandam aí também, né falando nisso, galera se vocês tiverem deixa eu ver se tem mais alguma coisa acho que agora é só a caixa mesmo pra preencher o espaço deixa eu virar aqui pra mim de novo se vocês tiverem alguma sugestão de produto da Koga que vocês querem que eu traga análise futuramente coloquem nos comentários, né porque provavelmente o cara da Koga que me mandou aqui esses periféricos ele vai estar assistindo esse vídeo então agora, galera vamos lá pra sala que eu quero mostrar pra vocês como é que tá ficando e eu quero também, né ter um feedback de vocês pra ver se tá ficando maneiro ou não então vamos lá aqui estamos, galera na sala vou mostrar pra vocês como é que tá ficando o pessoal lá do Instagram já conhece mais ou menos acho que no YouTube eu não cheguei a fazer vídeo ainda lá no Instagram eu mostrei pra vocês que eu tava terminando aqui a parede aliás, ainda tem que pintar as outras paredes eu só terminei essa daqui que é em cimento queimado com essa textura em cimento queimado deu um trabalhinho, cara mas o resultado ficou maneiro tipo, não ficou 100% mas os pontos que não ficaram tão bons eu vou colocar tipo, uns quadros né a minha ideia é colocar quadro aqui nesse canto que tá meio que vazio né já tá com o painel ali o painel é num tamanho bom não é tão grande mas vai comportar tudo o PC a minha ideia é colocar aqui ó, galera na parte de cima né o painel tem até um outro vidrinho vocês podem ver que tem uns buraquinhos aqui pra colocar uma outra prateleirinha dessa de vidro só que eu tirei pra colocar o PC porque não ia dar né ia ficar batendo e aí pra ligar os cabos eu vou usar aqui um filtro de linha muita gente me pergunta né como é que eu ligo os PCs eu uso sempre esses filtros de linha assim, galera que tem DPS eles tem um sisteminha de proteção e, cara são muito bons então vai ficar bem escondidinho ali já tem uma tomada passando aí eu vou ligar todos os cabos aqui né vai ficar tudo organizadinho tem que terminar o rodapé também aqui, galera ó eu comprei aqueles rodapé de EVA vou até ver como é que vai ficar cara porque eu nunca usei não desses rodapé eu ia colocar aqueles de madeira mas por dois motivos eu não coloquei primeiro que é muito caro e o segundo é que minha parede ela tá irregular e o EVA por ser tipo uma espuma eu consigo fazer, né moldar assim mais ou menos o caminho também passei um cabo ali da TV né que vai ficar por detrás ali do painel então acho que vai ficar legal cara o chão eu tava pensando em colocar aquele piso laminado só que eu achei um tapetão que vai cobrir tudo, né vai cobrir desde o sofá que eu vou colocar aqui desse lado tem até umas bagunças ali mas vai assim mesmo e vai chegar até o painel o tapete já até comprei já tá aqui então agora cara é só finalizar colocar a TV aí no painel a TV é uma Samsung 120Hz então é uma TV meio que gamer digamos assim, né e finalizar também vou colocar o rodapé agora, cara vou mostrar pra vocês aí como é que vai ficar aproveitar aqui esse vídeo pra fazer isso, né também tem que pintar aqui em volta terminar as pinturas nos acabamentos mas assim, cara tá bem adiantado eu creio que pra semana que vem aí já conseguimos fazer vídeos aqui então vamos lá temos mais uma missão colocar o rodapé e aí Música E tá aí galera, rodapé instalado, muito legal cara, esse rodapé RVA, eu não conhecia né, é a primeira vez que eu instalo aqui, só que assim, a parede cara, estando o mais reta possível, fica melhor né, mas ele é muito legal cara, de aplicar e fica bonito né, dar esse visual mais moderno, não é aquele rodapé de cerâmica. Coloquei o tapete também, pra dar uma deschavada, né, aí no piso, que é de casa antiga, e o resultado foi esse, ainda faltam alguns detalhes, vou pintar lá aquela partezinha que tá feiona, e ainda falta finalizar algumas paradinhas galera, mas em breve teremos aí nossa sala aqui pra fazer vídeo. Então é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, gostou aí, deixa o like e o seu comentário também, sugestão, se tiver alguma sugestão aí pra fazer sobre a sala, deixa tudo aí nos comentários rapaziada. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau!